Música Eles esperavam por um público discreto e se surpreenderam ao ver que cerca de 400 pessoas acompanharam a folia dos bonecos gigantes e dançaram ao som das boas e velhas marchinhas. Música Esta é a quinta vez que o bloco Não Oprime Que Eu Grito faz a abertura oficial do Carnaval de Santo André. No calçadão da Rua Oliveira Lima, eles formam o cordão dos diferentes. Música Idosos, moradores de rua, usuários do sistema de saúde mental e jovens de periferia se encontram numa festa que celebra a inclusão e o respeito. Os bonecões, mais uma vez, ganharam vida pelas mãos dos atores do grupo Teatro do Oprimido. Música No centro comunitário do Cata Preta, eles trabalharam durante semanas para confeccionar os heróis do bloco. É necessário que se resgate, se recupere tudo que a gente já teve e tem de cultura popular, de conhecimento, etc. Então a gente se calca um pouco no Carnaval de Olinda. Por isso que o projeto chama Olinda Santo André, um carnaval de inclusão. Na medida que esses bonecos vão para Oliveira Lima, essas pessoas vão para Oliveira Lima, está mostrando outro lado. Está mostrando um lado que é inerente a todos. O que é inerente a todos? É a criatividade, é a vontade de vencer, é a vontade de ser feliz, é a necessidade de ser feliz. Mas felicidade para o jovem Walter é estar no meio dos retalhos e madeiras. Ele é o engenheiro do grupo, uma espécie de gepeto, pai da maioria dos bonecos. É fácil fazer, papelão, sopor ou bola, está fazendo, eu sei fazer tudo, máscara. Eu gosto assim, ver o povo sambando, carval, eu também, entendeu? Eu gosto, o povo assim, o povo para mim é uma família, entendeu? Eu fico até alegria assim, até eu chorar. Ah, que bonito isso. Pois é, quando a gente pensa no Carnaval, acho que o que vem à memória imediatamente, por conta de TV e tudo isso, são aqueles desfiles grandes no sambódromo do Rio de Janeiro, de São Paulo. Mas tem esse Carnaval. Existe. Esse Carnaval é que a gente tem que preservar, né? Sem dúvida. Que alegria do povo, né? Que alegria do povo. Sem dúvida, isso aí tem, não tão sofisticado como aqueles, mas eu acho que é importante que tenha, comece a resgatar lá de baixo, né? Esse povo que vai que vinha, tenha pelo menos aquele dia, aquele momento de felicidade. Isso é tão bonito, né? Esse Carnaval da inclusão, né? A inclusão é excelente. É excelente. E aí acaba não justificando uma verba de 23 mil reais para se fazer um Carnaval que talvez seja mais importante do que o do sambódromo. Claro. Não é não? Mas, sabe, eu acho que o Carnaval tem que ter o espaço adequado, porque se não tiver, complica trânsito, complica, é uma coisa complicada, realmente. Então teria que ter o espaço adequado para que, como eu disse, tem que, não é só o Carnaval. Ali aquele espaço vai servir para, tem mil utilidades. É necessário. Mas você percebe uma disposição, assim, dos governos? Eles falam que tem. De fazer. Tanto é que esse ano, que vai ser ali, é o último ano, talvez, ali no espaço Pirelli, existe boatos, eu não sei oficialmente até que ponto, que vai ser num outro local que pretendem construir um sambódromo. Mas isso de pretender é um sonho há muitos anos que existe, né? De pretender e construir, né? De construir, até lá, eu não sei o que vai rolar. Mas vamos ter fé que algum dia vai ter que acontecer, né? Agora, o que você espera que seja o Carnaval do futuro? Qual seria um Carnaval ideal para você, Natália? Olha, o Carnaval para mim do futuro seria assim. As escolas todas harmoniosas, né? E um tema só, um tema para todas as escolas. São Paulo já fez isso, né? É, um tema para todas as escolas, cada um desenvolveria uma parte, né? E o sambódromo, claro, né? Como ele falou, em São Paulo, quantas coisas não fazem? É salão de automóvel, né? São Bernardo mesmo, no dia 20 de agosto, que é o aniversário da cidade, a festa é na Marechal de Dora, é precário, não tem lugar para ficar, para ver. Se tivesse um sambódromo, seria ali, né? E todo mundo ficaria sentadinho, vendo, não é verdade? Seria bonito. Seria, seria. Então, o sambódromo, para o futuro, eu acho que é o primordial. E o seu, Ademar? É, na verdade, eu também, como eu já falei. Crescer, ter mais incentivo público, né? Isso aí é a base de tudo, sem dinheiro não se faz nada. Então, realmente precisa ter esse incentivo. E eu acredito que o São Morbo em Santo André não vai demorar. Eu tenho certeza que não vai demorar. Agora, para o sambista, para os sambistas, Fernanda Henrique, você acha que é melhor um desfile assim, num lugar assim, como o sambódromo? Porque também tem muita gente que diz que, por conta do sambódromo, da construção no Rio e em São Paulo, as escolas têm um tempo determinado para passar ali naquela passarela. E mudou completamente o andamento do samba, porque tem que passar naquele ritmo, naquele tempo preciso. Você acha que mudou mesmo o samba por conta disso? Mudou, porque se você passa do limite, acho que é 60 minutos, né? É, 60 minutos. É, no Rio acho que é um pouquinho maior. 60 minutos para passar na pista. Se nós passamos, já vai penalidades, né? Você acha que o samba ficou mais pobre em função disso? Não, eu acho que perdeu um pouco. Você achou que não e o Henrique achou que sim. Perdeu um pouco, sim. Você achou, Henrique? A essência do samba foi completamente mudada em... Não só o samba de... O samba de... Os sambas de enredo, como os sambas de roda, como os sambas... O samba, a essência do samba mudou, entendeu? Mas como estão falando de samba em enredo, né? No caso... Hoje as coisas evoluíram. Tem essa outra... Esse outro negócio aí do relógio que dá outro sentido ao samba, que você tem que ir, você tem que ficar atento... Daquele negócio, o relógio correndo e às vezes o carro quebra, alguma coisa. Eu acho que pelo fato de evoluir, pode ser que tenha até ficado mais legal também. Eu acho que ficou mais legal também. Perdeu um pouco a essência, mas ganhou outro sentido, vamos dizer assim. Eu gosto. Mas eu sei lá, o samba já passou por tantas dificuldades de sobreviver, o que ele vai sobreviver mais é essa, com certeza, não é? Agora estou curiosa aqui com a Demar, que eu estou vendo ali em cima da mesa uma rodo metálica. Isso aqui é uma relíquia. Uma lança perfume proibidíssima, Demar. Isso aqui foi graças ao nosso ex-presidente, Jânio Quadros, que proibiu a lança perfume. Mas isso era uma diversão muito gostosa no carnaval. Claro que o pessoal não sabia brincar com ela. Então era meio complicado de cheirar, o pessoal ficava meio complicado. Mas eu, na minha época, brinquei muito com lança perfume. Foi muito divertido. Mas a farra era o que? É porque era geladinho, né? Era gelado. E eu me divertia de espirrar em duas partes das meninas, no pé e no bumbum. Porque era muito gelado, então era muito engraçado nos bairros. Agora tinha pessoas que usavam de outras maneiras que não dava certo. Pegava na vista, que era muito dolorido. Muito perigoso. Faziam questão de... Tanto é que existia até um óculos de celulóide, de plástico, né? Pra usar no carnaval. Punha pra casa da lança perfume, pra não espirar no olho. Que doia mesmo. Oh, gente, danada. A gente tá chegando ao final. Eu queria agradecer muito a presença de todos vocês. A Demar, a Natalina, a Fernanda, o Henrique. E a gente, pra variar, vai embora com música. Vamos lá? Uma boa noite pra todos. Então, vamos novamente pro nosso samba. Que é o samba lá na escola, né? Bora. Bora. Vamos lá. Que é o samba de 2011. Vamos lá. Pra nossa escola, né? Isso. Isso, bora. Vamos falar sobre o som. O que ele significa, o que ele representa. Um caso de amor que não tem fronteiras. Oh, cara é raiz, paixão verdadeira. Um som que faz pulsar seu coração de emoção. Um caso de amor que não tem fronteiras. Oh, cara é raiz, paixão verdadeira. Um som que faz pulsar seu coração de emoção. Surgiu, surgiu. De uma grande explosão rasgou o céu, se expandiu. Por onde houve esse ar e principiou as batidas do coração. É doce, é forte, é vida e a nuia. Punto de religião. Mangueira, Afoxé, Rancho, Zé Pereira, Bloco, Corso, Marcha, Maracatu, Abre Alas. Nomes que contém ritmos e homenagens aos deuses e às deusas da alegria. Vila Isabel, Salgueiro, Cordão, Ala das Baianas, Frevo, Cuica, Charutinho, Tamborim, Passistas, Cabrochas. Sinônimos de sonhos e fantasias. Tudo isso dura quatro efêmeros dias. Pierros, Colombinas, Lamartine, Cartola, Noel, Geraldo Filme, Confete, Lança Perfume, Serpentina, Negros. Pouco importa se a urgência de fazer caber o enredo no tempo, nas câmeras e na passarela, despreza sentimentos e lembranças. A simplicidade da passagem majestosa da porta-bandeira recompõe o tempo e faz tudo soar no ritmo verdadeiro do samba. Ciência ou mistério, venha conhecer, o show da minha bateria é pra você. Um caso de amor que não tem fronteiras, o cara é raiz, paixão verdadeira, o som que faz pulsar seu coração de emoção. Um caso de amor que não tem fronteiras, o cara é raiz, paixão verdadeira, o som que faz pulsar seu coração de emoção. Um caso de amor que não tem fronteiras, o som que faz pulsar seu coração de emoção.